E agora o futebol mais direto, vai ser uma solução, equipa do Milan, e o espaço agora Sousa, vai arrematar e está, que golaço de Sousa, minuto 36, e de facto nesta equipa do Milan que estava em campo, só ele podia se equilibrar, já tínhamos feito referência a isso mesmo, há ali uma confusão com o Sorentino, sinceramente não percebo o que é que se passou, também certamente um bocadinho perdido na bancada da Bannut, terá dito eventualmente alguma coisa, alguma obficação, quarto gol esta temporada de Sousa, vamos rever, excelente trabalho de pé esquerdo, o remato colocadíssimo, Sousa, e está, 2-0 para o Milan, novamente Sousa na jogada, acaba por marcar na própria baliza a parção de César, deu o golpe de cabeça, a atenção de Kalinich, sem potes, sem potes para a Sorentino, festa no banco do Milan, sorriso agora largo de Bannut, novamente Sousa vai ser determinante, é dele o cruzamento, realmente bem complicado, diga-se, mas depois a infelicidade de César, a pintear a bola, a praça do Maliza bem esticou, a Sorentino não teve mais pequeno empate, eficácia total da equipa do Milan, talvez não seja a melhor definição, desmate, saiu o Milan, posso ir perigoso, tem espaço, esquece, Sousa na jogada, pode marcar, está na cara de Sousa, e ali está, 3-0 para o Milan, excelente contra-ataque, tudo bem feito, a ponto imagino para César, a assistência para Sousa na jogada, e o Milan está a vencer por 3-0, Bannut, na bancada, Sousa, e de facto as coisas estão a correr bem para o Milan, terceira oportunidade na partida, ser gol, e de facto, se tivesse, se tivesse eficácia o Milan, seria um caso, Ricardo Rodrigues, aqui a complicar, mas depois consegue ser rápido, para o contra-ataque, quer se irá da pista, Sánia Noglua dominou bem, depois, remate de pé esquerdo, a consola ali, a corte de ato de Ricardo Rodrigues, indiscutivelmente o excelente reforço, tem-se agora a Kessy, disparate de Kessy, está, aqui disparate de Kessy, e reduz o Kessy, Donnarumann, não está nada satisfeito, marca a sua antiga equipa, a Bersa, já tinha ameaçado há pouco, que bela a assistência de Kessy, estaria a proveitura e dúvida, ou melhor em dívida, o Milan, depois do golo marcado, Sussman, pode fazer, Kalinic, está, 4, ainda não tinha tido qualquer possibilidade, para, fazer a diferença de Kalinic, mas, há a primeira oportunidade, não desperdiçam, terceiro gol esta, a temporada, para, o Internacional Croata, de 29 anos, que está, emprestado pela Fiorentina, pedido ali, de fora de jogo, parece-me que, foi tudo legal, nem desfé essa ideia, como fiquei à primeira vista, mas, há vídeo-árbitro, que, pode, como é evidente, mudar tudo isto, mas, parece-me que não há qualquer dúvida, excelente, Suss, no momento do passe, Kalinic, bem na recepção orientada, do passe,